O país Angola e o governo instituído em Angola, liderado pelo Partido do Poder do MPLA, será que está disposto mesmo, e de coração aberto, a fazer essas atarquias? Essa é a minha primeira pergunta. Não sei se conseguiram me entender. Será que o Partido do Poder está disponível, na realidade, de realizar essas atarquias com o coração aberto? Esta é a minha primeira pergunta. A outra minha pergunta é o seguinte. Muito estamos a dizer das atarquias, os benefícios. Será que o povo angolano, nós angolanos, estamos preparados para encarar, na realidade, as atarquias locais? Porque eu vejo que a informação que passa é frágil. Porque nós devemos saber que a nossa sociedade, maioritariamente, são meninas. E eu acho que seria o grupo mais alto a atingirmos para explicarmos o que é a atarquias. Porque, é como o povo angolano diz, se não se entender bem isso, vai se votar mesmo pelo Partido. Porque eu posso estar aqui, se meu irmão vai colocar a candidatura, mas ninguém vai lhe votar porque ele não se revê naquele Partido ou naquele. Então, as coisas continuarão, será a mesma coisa. No meu fraco entendimento e percepção sobre as atarquias em Angola, eu não sei se poderá resultar em alguma coisa. Se eu tiver mais algo, depois poderei falar. Alguém mais quer falar? Sim, também. Ah, sim, mas. Ok, eu queria te falar. Eu sou um de muitos. Nem vivo. Fala só mais um pouquinho, Alza. Se dizia de muitos, a palavra, vivo nesta vez. E até, tipo, confusam a explicar se é um de Kazenga ou de fato de Kaguako. Porque, provavelmente, tem havido algumas confusões. Não é, quando é tanto de Kaguako, depois de Kazenga e tudo. Mas, de fato, eu acompanhei com bastante atenção a exposição que foi feita pelos nossos promotores. Na qual, também, gostava já de felicitar, primeiro pela presença e depois também pelo tema que, de fato, muito respeito a cada um de nós. Tal como também já dizia as pessoas que a gente tem. Parece-me que até o tema é bem-vindo, mas, de fato, há uma certa ignorância por parte das pessoas. Mas, primeiro, porque não há alguma informação, não é? Depois também porque, eventualmente, não há, assim, diria mesmo certo interesse para as pessoas que me vêm, compreenderem. E, se é assim, de fato, acontecendo, todos os problemas viram. Então, acho que é fundamental que o debate, o pacto, possam ser, mas que haja uma maior divulgação, não é? E, enfim, em vários locais, não é? Que, de fato, constituem a nossa rua. Eu, ultimamente, tenho, de fato, acompanhado estes temas, aliás, um dos temas que têm sido mais debalados na nossa graça política nacional, não é? Acima de tudo, a questão das autarquias, não é? Onde alguns defendem, tanto eleições de autarquias, do ponto de vista territorial, do ponto de vista regional. Eu estava, de fato, pensando, né? Como é que, de fato, isso funciona? Porque parecem que dentro dessa lei há uns que defendem, de fato, seja do ponto de vista territorial. Uns, esse ponto de vista gradual, não é? Funcional. Funcional. Até alguns dizem que, de fato, está. Não devem ser todos os municípios, não é? Que devem ocorrer este ato, mas, simplesmente, alguns. Então, de fato, há uma certa, de ir a confusão, não é? E nós que estamos aqui mesmo, de fato, embaixo, ficamos assim, de fato, sem perceber, de fato, o que é que se quer na realidade. É, do ponto de vista funcional, do ponto de vista territorial, não é? Daí, a minha pergunta está naquele pacto, não é? Dê-se-me, esclarece. E, para terminar, eu também acho, que, independente da Constituição em geral, eu acho que a satisfação única do que é política é o bem comum, não é? E nós, de fato, em Angola, já realizamos sempre muitas eleições, mas a verdade é a mesma. Portanto, eu até acho, tanto que parecem que até haverá muito o absenteio das pessoas, porque, mesmo nessas eleições, que, de fato, é, tanto, não é recentemente, fala-se muita coisa, porque, na prática, é zero. Eu acredito que, de fato, não é? Em termos de enumeração, na verdade, o número, de fato, é bastante reduzido. Todas as pessoas irem, sei lá, exercer este ato, porque fala-se tanto, prometem-se, não sei o que, não sei o que, mas, na verdade, é zero. Então, com aquelas razões, eu até acho, porque, então, ficaria mesmo assim, não é? E que, de fato, o governo, né, podia simplesmente lutar, não é? Com a perspectiva de se fazer, não sei da população, porque isso é mais de ano que se vai gastar, não é? Agora, se, por exemplo, são milhares, quase, dou mais depósitos no fundo, no fundo, não é? Então, vamos continuar, de fato, até 2030, a nossa preencarnação sem esses problemas. Então, eu acho que o fundamental é que se possa resolver os problemas da população, independentemente de obedeções gerais, enfim, depois, no fundo, qual é o bem que eu vou, qual é a satisfação, qual é o fim único, não há, não é? Então, é ver, por exemplo, de se construir, se tratar com as formas básicas, não é? Então, como eu disse, o nosso irmão, será que este lado, de fato, vem mesmo para o nosso problema da população? Então, ainda tem dúvida, de fato, estou falando das dúvidas, não é? Então, tá, para resumir, é necessário que, de fato, que haja mais divulgação, não é? E que, eu ainda acredito que haverá um grau de, de fato, a bestidência provável das pessoas, não é? Porque, se, para assim, sabe, depois, está no fim a mesma coisa, então, convêncio eu ficar em casa, não é? Porque mesmo, é complicado, não é? Ok, tem muito a hora? Sim Laura, 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 deixa eu só, tento para não ficar muitas perguntas, pois fica complicado, pode-lhe, faz-lhe, fala da lei que você saiu, na sua família, e, fala assim, se nós começámos, com estes sete segundos, se nós continuaremos, com mais sete segundos, Agora que o Estado é o Estado, o Estado é o poder de dizer que está aqui. Depois de são desde 92 que nós estamos a par em Alcântara, e nós estamos a par em Alcântara. As eleições Alcântara, que é a descentralização do poder, elas vão nos permitir nós mandarmos e nós próprios. Portanto, quando me diz que as pessoas vão se abster, que a abstenção vai ser grande, que as pessoas não ouvem o rio, então é porque as pessoas não acreditam em si com o rio. A gente não acredita em nós. A gente não tem que acreditar em ninguém. Porque vocês me dizem, se eu não sou fudido, não há se ninguém me diz. Primeiro eu tenho que me conseguir fazer algo. E eu, para me conseguir fazer a minha vida, é eu viver nisso. E as pessoas aqui vão se viver nisso. Alcântara, que permite nisso? Permite-me ter a experiência do seu hábito. Você tem que atuar com uma experiência. Não pode ir no voto no seu lado, como o professor João da Bacá. Você não pode querer. Eu também não olhava para o seu pai, foi que estava atento. O ano pela do seu pai já está há muito tempo. E eu até acho que só mesmo o seu pai é que eu cuidava de mim. Está bem? A unidade do seu avô, do seu pai e da sua mãe. É a mesma coisa. Quando o seu avô combateu, ficava na mata, com a porta, não sabia o que. Era só ele aquele que poderia passar de fora. Vamos esquecer. Estas autarquias podem servir. Bom, cidadão, um sonido. Pode partir. Eu, cidadão, tu, cidadão. Não importa se sou do Empelhaço ou da Unica ou da Casa. Eu, cidadão, e tu, cidadão. Queremos a nossa rua boa. Vamos nos unir. Para acabarmos com a divisão que desde por assim que nos portaram. Está bem? Então vamos nos unir. Não importa onde é que tu és, um zangulano como eu. Até moras na mesma rua. Temos uma coisa em comum. Antigamente tínhamos em comum o quê? Eu sou de Malanjo, tu és de Malanjo, somos de Raios ou o quê? Não, não quero avisar no risco. Não, não vou lá. Vou ali naquela vizinha porque ela quer minha contorrana. Os autarquias dizem o quê? Juntam-me, o pai. Juntam-me, sim. Não importa de onde você veio. Não importa se você, o teu avô foi para o Zair e veio, você é angulano, você é daqui, você é meu vizinho, você é do meu bairro, você é do meu município. No meu município. No meu município. Ok?